Salve, salve galera, HeiseGamer trazendo mais um vídeo aí pra vocês, vídeo hoje mano pra liberar esse conjunto aí, Volvo FH 440 mais esse reboque geladeira deitada aí mano, esse reboque guerra top pra caramba hein, lembrando aí quem foi gravar com o mod direciona download pra esse vídeo, agradecer o Kai aí valeu, mais um mod aí que ele mandou pra gente liberar pra download pra vocês, já desejando um Feliz Natal pra todo mundo aí, eu não vou estar mostrando opcionais esse caminhão galera, na concessionária, nem na oficina, porque esse mod os opcionais é tudo fixo tá ok, tá funcionando belezinha na 1.35, 1.36, aqui eu tô na 1.36 do DirectX11, tá funcionando perfeitamente, o baú aí é um reboque próprio também funcionando legal, testei vários mapas aí, aqui eu tô jogando na versão do DetalMap 8.31 que foi atualizado hoje aí, tá funcionando o filé também, então, tá aí o mod, espero que vocês curtam, lembrando aí que provavelmente amanhã sai outro download aí no canal de uma outra versão do Fuscão que a gente gravou ontem né, é o Fuscão no Cider, tá ok, então espero que vocês curtam aí, fiquem ligados mais uma vez aí, muito obrigado a galera aí, tamo junto mano, e curtam o mod aí, espero que vocês gostem, RaizeGamer valeu, tamo junto, valeu Caio, é nóis e fui! E aí 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 Abertura Abertura Abertura